Tenho tanta coisa pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu É, tô mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais um Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Tudo mudou É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu É, a dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais um Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar As minhas mãos e te adorar As minhas mãos e te adorar As minhas mãos e te adorar